Originário da Alemanha e forjado por açougueiros, o cachorro que a gente vai falar hoje no Por Dentro da Raça é um campeão na questão fofura e também a fisionomia dele. Fala família! Luz e Zucro na área! E é isso mesmo pessoal, sem muitas dúvidas, né? Hoje é o dia de falar sobre o Rottweiler, um dos cães, uma das raças que vocês também têm muito interesse e mandam pra mim direto. Luiz, esse cachorro aqui é indicado pra iniciantes? Luiz, esse cachorro aqui é bacana pra mim que nunca tive um cachorro? Como que é o comportamento desse cachorro? E hoje então é dia de tirar todas as suas dúvidas sobre o Rottweiler, ou praticamente todas, né? E se sobrar alguma dúvida, vocês mandam pra mim nos comentários e eu respondo pra vocês sem problema nenhum. Então já deixa seu like também, se inscreve aqui no canal rapidinho, aciona o sininho de notificações e é isso, me acompanha pelas redes sociais. E galera, pra quem se surpreendeu, o Rottweiler realmente foi feito por açougueiros e acredite, não era pra ser segurança do açougue, nem nada disso, ser um cachorro policial, de guerra, nada disso. Ele simplesmente foi desenvolvido pra ajudar na lida com o gado, ou seja, ser um ótimo cachorro fazendeiro. E eles eram utilizados muito pra poder puxar carrinhos com muito peso, com alimento das vacas, dos bois, né? Ou até mesmo transportar água pra cima e pra baixo na fazenda, ou até ferramentas um pouco mais pesadas. Então, por isso que ele deveria ser extremamente forte. Não é à toa que o peito de um Rottweiler do tamanho não vai brincando, é um para-choque num caminhão, né? Sem dizer também que a sua cabeça é extremamente grande, protuberante, muito musculosa. Mas galera, uma coisa que é legal de se falar em relação a isso, então o Rottweiler foi desenvolvido pra ter o hábito de estar sempre na fazenda, circundado de outros animais, interagindo praticamente 24 horas por dia com a própria natureza e com a vida que tá por volta dele. Então assim, é um cachorro que demanda muito gasto de energia. Então já fica com essa primeira dicasinha aí pra você que tá pensando em ter um Rottweiler ou que já tem e tá passando perrengue com ele, né? É muito importante que tenha gasto de energia. Sempre lembrando, cara, era um cachorro que passava o dia inteiro puxando peso pra cima e pra baixo com o carrinho, levando, pastoreando vaca pra cima e pra baixo, ajudando o fazendeiro. E tudo isso aí é muito importante pra gente ter uma boa saúde mental e física pro nosso Rottweiler. Outra característica também que vai ser muito importante pra gente, pessoal, é saber que o Rottweiler não necessariamente é esse burucutu, bravão, mordedor, poderoso, que as pessoas acabam achando que ele é. Tem uma coisa muito interessante sobre o Rottweiler que, na ciência, na genética, é chamado como características secundárias, que é a cor, desculpa, a cor do olho do Rottweiler. Então, pessoal, a gente vai ter dois caminhos diferentes. Ou o Rottweiler de olho preto, extremamente preto, parecendo realmente uma jabuticaba, e o cachorro com o olho mel, né? Então vai ter o Rottweiler do olho preto e o Rottweiler do olho mel. Se você já trabalhou um pouco próximo de algum policial que acaba selecionando animais pra trabalho, ou Rottweiler pra trabalho, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas, pessoal, o mais importante no caso é que o Rottweiler de olho preto é o bicho. Não queira ter um cachorro desse na sua casa pra ele ser seu pet, por exemplo. Porque ele realmente vai ser o bicho. O que você treinar ele pra fazer, ele vai fazer. E se você não treinar ele, ele vai te dar muita dor de cabeça, tá? Só que se ele for do olho mel, coloração mel, marrom, claro, ele vai ser um anjo. E que não vai ser nem um pouco útil pra polícia, nem pro exército, nem pro cão de trabalho, mas que vai ser um ótimo pet dentro de casa. Vai proteger bem a sua família, a sua casa, mas não vai ser grandes coisas, tá? Não vai ser um cachorro potencialmente agressivo, potencialmente ofensivo pra sua família. Então, isso é uma coisa muito legal também de você ter anotado aí na sua casa. Se eu quero um Rottweiler, quando eu for selecionar o meu Rottweiler, eu vou olhar pra cor do olho dele. E se for preto, se prepara. Se for mel, você já sabe que vai ser mais maleável. Mas a gente não pode deixar de falar também que é uma raça sensacional. Todos os clientes que eu já atendi que tinham pitbull, tem cães assim, excepcionais até hoje. Pro cachorro que ele é muito inteligente, ele tá taxado entre as raças mais inteligentes do mundo, né? Também tem que lembrar que ele é um cachorro de trabalho. Então, cães de trabalho tendem a ter uma conexão muito maior com o dono do que outros cães, tá? Então, isso também é muito legal. Se você for um dono consciente, que tá querendo ter um cachorro muito bem educado, você vai ter um cachorro ótimo na sua casa. Mas tem que se esforçar. Porque assim, essa é uma dica que eu passo pra os donos de Rottweiler, pros futuros donos de Rottweiler, ou até mesmo as pessoas que têm paixão pela raça. Não é o tipo da raça que você pode escolher assim, putz, será que eu vou treinar esse cachorro? Será que eu vou deixar ele educado? Não tem escolha, pessoal. Ou você deixa ele educado, ou ele vai ser uma dor de cabeça na sua vida, na sua casa. Porque assim, é um cachorro muito genioso, muito inteligente, muito poderoso, que pode realmente fazer o que ele quiser, se você não der limites, se você não der disciplina, se você não der afeto, né? Então, muito cuidado com esse ponto. Mas que também pode se transformar num Einstein entre os cães, né? Se você treinar bonitinho, desde os primeiros dias aí, estimular direitinho, vai ser ótimo. E pra complementar um pouco mais ainda, cara, se você quer ter esse cachorro pra ser um potencial agressor ou pra te defender, primeiro, não treine ele por conta própria, né? Vá atrás de alguém que faça isso, trabalhe com isso profissionalmente, pra deixar o seu cachorro realmente apto a te defender e nunca atacar ninguém, tá, pessoal? Então isso também é uma coisa muito importante a gente conseguir diferenciar. Quando eu falo de raças pesadas, poderosas e inteligentes aqui no canal, eu sempre faço a ressalva que Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Dogo Argentino, cachorro poderoso, o pessoal sempre cresce o olho e quer fazer arte. E quando faz arte, se ferra. Então, pessoal, quer ter um cachorro muito bem treinado, muito bem adestrado, que possa, sim, defender você e sua casa, procure ajuda de um profissional. Eu posso indicar todos os treinadores da minha equipe, se você também tiver interesse, você pode me procurar. E a gente faz esse trabalho pra vocês. Só que nunca faça isso por conta própria, pelo amor de Deus, porque é muita bomba que aparece por aí. E, pessoal, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre as características anatômicas desse cachorro, que é uma coisa, assim, de filme. É um cachorro muito espetacular. Então, assim, você pensa que é um cachorro pesado, forte, musculoso, feito pra trabalhar e puxar carrinhos pra uma fazenda. Então, a primeira coisa que você vai poder notar no Rottweiler é a sua estrutura óssea e muscular. É um cachorro, assim, você vai vendo os pelotinhos em cima dos pelotinhos, formando ombro, o quadril, o peito, né, o peito abertaço. As costelas também muito revestidas de musculatura ali, você vê que tem uma capada fina de gordura, depois vem músculo mesmo. E, cara, a cabeça do Rottweiler, não tem o que falar, né? Então, conhecido por ter a mordida mais forte entre os cães, o Rottweiler simplesmente tem uma panela de pressão do tamanho da cabeça dele, né? Então, assim, você percebe que tanto o músculo masseter, que é esse aqui do maxilar, extremamente desenvolvido, quanto também toda a arcada dentária desse cachorro é totalmente projetada pra que quando ele agarra o que ele precisa agarrar, ele não vai soltar, mas nem por misericórdia. Tá? Então, muito cuidado a hora que você estiver treinando o Rottweiler e se for treinando pra morder, pro bite, então fique muito ligado nessa característica. E, assim, uma coisa que é sempre legal também ressaltar é que a mordida de um cachorro também está muito relacionada ao tamanho da sua cabeça. Porque quanto maior a cabeça, mais estrutura óssea, mais músculo por volta do osso. Então, querendo ou não, transforma ali uma cabeça, você está mandando uma panela de pressão numa máquina de mordidas, tá? Outro ponto também que é muito importante pra você nunca se confundir quando vê um Rottweiler, é que ele é inteiramente preto, com algumas manchas marrons ao longo do seu corpo. Como, por exemplo, nas patas, né? As meiasinhas marrons. O peito, às vezes, tem uma parte um pouco mais marrom, outros tem um pouco menor. Na cabeça também, próximo dos olhos, próximo da bochecha, os lábios são pretos também, nariz preto, orelha preta. E é isso, é uma capa preta muito bonita ali em volta de uma pelagem um pouco marrom. Pelos bem curtinhos, e aí também tem aquele ponto, né? Galera, quem sabe, né? Quem já me acompanha faz tempo, sabe que quanto menor o pelo, maior o número de queda. Então, se você está querendo deixar a sua casa sempre limpa e tem um Rottweiler por perto, boa alimentação pra que não haja queda excessiva de pelos, banhos regulares, uma vez por semana seria o indicado, e também escovação, pessoal. Sempre passando a escovinha ali pra poder tirar o máximo de pelo morto e pele morta também da região, pra que não fique caindo pelo pela sua casa toda. Muitas pessoas também já viram o Rottweiler com o rabo cortado por aí, pessoal, isso é uma técnica muito antiga e não tão agradável mais hoje em dia. Só que esses cachorros, como eram utilizados muito pra trabalho e também começaram a ser utilizados muito pra guerra também, a gente sabe, né? Quanto menos partes pra se perder durante a guerra, melhor. Então, os soldados já cortavam, já faziam a cirurgia pra cortar o rabo. O Rottweiler nunca precisou cortar muito a orelha, porque a orelha dele já é pequenininha, bem fechadinha no crânio, então também não tem muito segredo. E eles também cortavam os rabos, sabe pra quê? Pra facilitar, colocar todo o aparato em volta dele pra puxar um carrinho na fazenda, pra puxar a carrocinha dele, tá? Então o rabo acabou atrapalhando de alguma forma. Só que, galera, não corte nem rabo nem orelha dos seus cães, por favor. Eles não precisam mais disso, nunca precisaram, e hoje nem esteticamente falando é bacana. Então, cancela essa ideia. Temos que falar também em relação à saúde. Galera, como a gente sabe, cães de trabalho têm um problema seríssimo nos quadris, que é a displasia coxa femoral. Olha que triste. Praticamente todos os cães que a gente fala aqui no canal, já falou aqui no canal, apresentam esse problema. Por quê? Na seleção genética, melhoramento genético, deixaram passar essa característica e que foram descobrir só muito depois. Então, hoje, os bons criadores tentam revitalizar a raça, tirar esse problema do seu plantel, né? Pra que eles fiquem bem. Mas é um problema, então eu sempre indico, sempre faça uma consulta veterinária com o seu Rottweiler pra ver se ele tem a displasia coxa femoral, pra você poder, pelo menos, ajudar nesse caso, tá? A displasia coxa femoral é causada também pelo enfraquecimento dos ossos, né? A má formação óssea na fase inicial da vida ou geneticamente, que vai deteriorando ao longo do tempo. Eles vão deixando de ter força no quadril, começam até a não andar mais, tá? Então é bem triste. E, pessoal, essas foram algumas das características mais bacanas, mais interessantes sobre o Rottweiler. Um último parecer meu aqui é ótimo cachorro pra ser trabalhado, é um ótimo cachorro pra você ter na sua casa se você tiver muita repetição, muita paciência, muita atitude e educar o seu pet. Tá bom, pessoal? Fica aí, então, mais um Por Dentro da Raça sobre o Rottweiler. Gostaria que você deixasse o seu comentário pra falar pra mim o que você achou, deixar o seu like também, se inscrever no canal e me seguir por todas as redes sociais. Certo, pessoal? O ano de 2020 tá acabando, ano que vem a gente volta com muito mais coisa legal pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho